Fala aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver uma customizaçãozinha, exatamente, você não leu errado no título desse vídeo. A gente vai fazer uma pequena customização ou uma customização pequena, como assim preferirem. É curioso que normalmente os instrumentos passam por aqui para a gente colocar acessórios, inserir acessórios. E nessa guitarra a gente vai fazer exatamente o contrário, a gente vai retirar acessórios, enfim, acompanha comigo, vocês vão ver o que a gente vai fazer ao longo do vídeo. Como todo vídeo, obviamente, vamos começar desmontando a guitarra. E para quem aí fica curioso como que é feito o processo de desmonte de um extrato, vai aí um pequeno tutorial acelerado. E para quem aí fica desmontando a guitarra. E para quem aí fica desmontando a guitarra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo desmontado, é hora de começarmos a planejar os cortes do escudo. Sim, faremos um novo escudo para ela. Normalmente eu costumo retirar o excesso, até para poder trabalhar com uma chapa um pouco menor. Isso facilita demais o trabalho e evita erros. Hora de irmos para a serra de fita. Vamos começar a retirar os excessos do material que a gente não vai utilizar. Pô, Alexandre, você já poderia aproveitar e fazer logo o escudo cortando direto na serra de fita, né? É, até poderia. Mas vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu estou fazendo isso. Tchau. Tchau. Depois de retirado o excesso, eu colo. O escudo original da guitarra, usando fita dupla face, na chapa que a gente acabou de cortar e vamos começar a fazer o desbaste na tupia. Na verdade, começa aí o processo de usinagem. Futuramente, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre esse processo de uma forma um pouquinho mais detalhada. Nada mais é do que a nossa tupia invertida, utilizando uma fresa com roldana. A roldana vai copiando a forma que a gente deseja utilizar como molde e vai usinando a peça de baixo. Mais para frente vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu quis dizer. Nessa tomada de câmera, eu acho que fica um pouquinho mais claro o que eu estou fazendo. Eu estou utilizando um molde que eu tirei de algum outro escudo de guitarra, que eu utilizo como molde para fazer cortes de furação de captadores. E sim, senhores, essa guitarra terá apenas um único captador. Apenas um captador no braço. Curioso que muita gente achou estranho, até mesmo visualmente esquisito, fazer uma guitarra com apenas um captador no braço. Sendo que esse tipo de guitarra é muito comum para músicos de jazz, ou músicos que preferem um timbre um pouco mais grave, um pouco mais encorpado. Vocês vão entender mais para perto do fim do vídeo. Escudo praticamente pronto. Hora de fazermos a furação do único e solitário potenciômetro que terá na guitarra. Será apenas um potenciômetro de volume. Eu estou utilizando um potenciômetro de 500K. O captador escolhido pelo dono da guitarra, Antônio Alvim, é um captador Malagoli Custom 59. Legal que ele já tem uma guitarra com esse captador. Ele tem uma senha acústica, que a gente fez na instalação do Custom 59. Ele gostou tanto do som, que optou por customizar a sua Squire. E é o que a gente está fazendo. Seguindo a orientação da Malagoli, não corte o cabo do captador. Principalmente nessas condições em que dá para a gente dobrar, guardar o excesso do cabo dentro do corpo da guitarra. Como vocês podem observar, eu fiz apenas uma pequena blindagem no escudo, dentro das cavidades do corpo do instrumento. Eu apliquei apenas a tinta condutiva. Não havia necessidade de botar muita blindagem, até porque o ruído que essa guitarra vai produzir é praticamente zero. Interferências, enfim, qualquer tipo de interferências externas, praticamente não irão existir nessa guitarra, uma vez que a gente está utilizando. Configuração mais primitiva e mais básica que um instrumento pode ter, né? Apenas um captador e um potenciômetro de volume. Tudo em seu lugar, tudo encaixou certinho. A princípio, eu não vou parafusar ainda o escudo ao corpo do instrumento. Vocês vão entender logo logo o motivo. Tudo certo, tudo funcionando. Aquele testezinho rápido, só para conferir se o som está saindo legal. Antes de remontar a guitarra, eu vou dar um trato na ponte, fazer uma limpeza, dar uma boa lubrificada nela, conferir se está tudo justo, se está tudo apertadinho, tudo no esquema. Principalmente em instrumentos já utilizados, instrumentos que já tem um certo chão, uma certa estrada. É bacana fazer essa revisão antes de remontar e antes de começar a regulagem. Até porque se tiver algum ponto de ferrugem ou algum parafuso travado, isso vai dificultar o nosso trabalho na hora de regular o instrumento. Então eu aproveito sempre para fazer essa verificação, fazer uma boa lubrificação, um bom conferir antes. Isso vai facilitar muito o meu trabalho na hora de finalizar o serviço. Ponte reinstalada. Hora de colocarmos as cordas. Como vocês podem observar, o escudo ainda não foi parafusado ao corpo. Depois de colocado as cordas no lugar, aí sim é que eu vou centralizar o escudo. Isso vai me permitir fazer aquele ajuste fino para que os pólos dos captadores fiquem exatamente onde devem ficar, ou seja, embaixo das cordas, alinhado com as cordas. E também observando o alinhamento nas laterais do escudo, para que fique tudo certinho, para que além de funcional, ele fique, digamos, visualmente agradável. E nessa hora aí vai no olhômetro mesmo. Costumo ir olhando, marcando, furando. Então, a nossa guitarrinha está pronta. Para quem ficou curioso que tipo de madeira é essa guitarra, como vocês podem ver, é uma guitarra Squire, bem simples. A madeira dela, a madeira do corpo, na verdade, é compensado, isso mesmo. Uma espécie de compensado. Eu já ouvi esse nome sendo chamado de alguns outros nomes, laminado, enfim, alguns nomes até bonitinhos, mas não deixa de ser uma espécie de compensado. E esse é o resultado da nossa guitarrinha pronta, ou melhor, a guitarra do Antônio Alvim, pronta. Mantivemos o máximo da originalidade dela, ainda mais em relação às tarraxas, trastes, nudes, nada disso foi mexido. Mas a guitarrinha está com um escudo novo, custa R$ 59,00 no braço, apenas, e um potenciômetro de volume. É isso aí, pessoal. Como eu disse lá no início, é uma customizaçãozinha, foi um vídeo curto aos padrões aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Não é inscrito no canal? Clica aqui embaixo, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e por aí afora. Sei que vocês estão curiosos também para dar uma sacada no som dessa guia, tá, né? Então, fica aí com o som do Antônio Alvim testando essa criança. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá aprovado? Tá aprovado? Tá baixo, aqui na tua orelha, esse povo ficou maravilhoso, cara. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti